Dri, você escolheu não ser mãe? Não, na verdade, eu não encontrei o pai. Eu não queria ter filho assim à toa. Jamais, jamais, jamais. Eu gostaria de ter encontrado uma pessoa certa e tudo mais, não encontrei, vivi as relações. Mas eu nunca vi nessas histórias a pessoa para ser o pai do meu filho, alguém que realmente quisesse casar. E eu também dei muita prioridade para a carreira. Fui muito amazonas, eu sempre fui muito do trabalho e tudo mais. Aí, adotei meu gato, eu tenho dois gatos, tenho dois bebês. Mas você não sente falta? Hã? Você não sente falta? Você gostaria de ter tido um filho hoje, chegou a congelar os óvulos, não? Não, não. A doutora Ana falou para eu fazer isso. Eu não teria um filho sem um casamento real, um casamento verdadeiro, uma instituição de família, eu não acho legal. Não recrimino quem faça, mas não faria uma produção independente. E como eu ainda não casei, não sei também com quem eu estou, ou se ele gostaria porque ele já tem filho. Então, não acho que isso seja o meu karma ou o meu dharma. Mas o problema é que muita gente ainda tem esse lado também do preconceito. Como assim? Como assim? Como assim? Você não teve filhos? Não existe essa cobrança que ao mesmo tempo termina sendo chata um pouco? Porque cada um tem suas escolhas, né? Não, eu acho que cada um tem sua vida. Por exemplo, tem gente que tem dor de barriga, tem gente que tem uia encravada, tem gente que tem cinco filhos, tem gente que tem gato, tem gente que tem cachorro. Eu não vejo isso como algo negativo. Não é porque todo mundo tem que você tem que ter. Pode ser que eu tenha. Eu ainda não acabou o negócio, né? Dizem que ainda dá. Não sei. Eu acho que a gente tem que viver o nosso melhor. O melhor momento nosso é agora, é o presente. E se esse presente te levar, se é do teu caminho, você vai viver, você vai ter. Adotar também é uma possibilidade. Como eu te disse, tem que ter o outro lance. Eu acho que tem... Você vê que bonito, né? A Mara tá vivendo um momento lindo da vida dela. Então, eu acho que você tem um momento certo. Mas isso nunca foi uma meta. Porque a minha meta era a família. Se não existe a família, não tem por que fazer sozinho. Só pra dizer porque fiz. Ou sair tendo filho com cada pessoa que conhece, que dá errado. É chato. É chato pra mim. Você é contra uma produção independente? Na minha vida, sim. É chato pra mim. É chato.